Olá, estamos gravando o Sabadão e a gente tá aqui gravando uma entrevista pra você que me segue aqui no YouTube, no e-mail, nas redes sociais e hoje eu tô trazendo um estudo de caso com a Valéria Vieira, que é uma das minhas alunas mais aplicadas, uma mulher super mão na massa, porque eu preciso que ela compartilhe a trajetória dela pra vocês, pra inspirar muita gente, incentivar muita gente e quer transformar um conhecimento, uma habilidade, uma experiência de vida, uma paixão e às vezes até uma dor, alguma coisa que você teve que superar na vida, em um trabalho online pra impactar milhares de pessoas e transformar isso num meio de vida, num algo que você possa se remunerar bem e viver disso aquilo que é a sua paixão e que é a sua missão. E a Valéria tá conseguindo exatamente isso a partir da história dela, já tá ajudando muita gente e eu quero que ela compartilhe essa história aqui com você. Bem-vinda, Valéria! Gratidão pela sua disponibilidade aqui num sábado pra falar pra minha audiência e eu vou começar perguntando o que você faz, né? Que o pessoal já deve estar curioso aí, fala aí do teu curso, do teu nicho, do teu trabalho e conta um pouquinho como essa história começou. Tá bom. Obrigada por estar aqui, também tô muito feliz. Hoje eu ajudo mulheres que têm dificuldade de atrair um relacionamento pra que elas possam viver, encontrar um relacionamento, né? Um relacionamento onde ela se sinta amada, onde ela se sinta apoiada e tem um porquê de eu ter esse trabalho hoje porque eu vivi isso na minha vida, né? A minha história é uma história de superação, é uma história de uma dor muito grande, né? Algumas mulheres conhecem o termo, né? Eu era muito dedo podre, eu vivi muitos relacionamentos complicados. Dedo podre, gente! Só pra quem não sabe, ela tá falando daquele termo dedo podre que explica o que é, Valéria. É quando a mulher, em geral, né, que é mais comum a mulher se nomear assim, é quando ela tem uma vivência, uma sequência de relacionamentos, relacionamentos concurbados, abusivos, onde ela se envolve com homens, né, que ou só querem usá-las ou acabam trazendo mais problema do que sendo um relacionamento gostosinho, né? Que a gente quer ter um relacionamento bacana, pleno. Então eu vivi uma sequência de relacionamentos muito desafiadores, muito dolorosos e através da minha própria experiência, que eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Eu percebi que não era por acaso e aí quando eu entendi que tinha algo pra ser mudado na minha jornada e eu fiz esse processo de transformação, eu vivi esse processo, eu entendi que eu poderia também ajudar outras mulheres, né? A viver essa transformação na sua vida, poder conquistar, atrair, encontrar um relacionamento, um relacionamento que a gente pode chamar de ideal, de feliz, né? Tanto que hoje você se denomina, o seu posicionamento é coach de... do amor ideal, né? Isso, eu sou terapeuta e coach do amor ideal e eu falo sempre que eu sou ex-dedo podre por orgulho, né? Porque eu vivi toda essa história de superação e de transformação na minha vida. Mas hoje você tá o quê? Casadíssima. Acontece? Conta aí, rapidinho. Eu acho que o importante também é isso, né? De você ter uma história nova pra contar. Então, o desfecho, ele é bem diferente do que eu vinha vivendo há muitos anos. Hoje eu tô casada, faz três anos, eu vivo um relacionamento muito feliz com meu marido. Principalmente, assim, porque eu tinha uma crença, né? Como eu tive todos esses relacionamentos complicados, eu fui mãe, mãe solteira aos 17 anos e eu achava que isso ia ser um impeditivo na minha vida pra que eu tivesse um relacionamento feliz. E, assim, hoje o meu filho tem 17 anos, meu marido, eles se dão super bem, eles são amigos, parceiros, ele, assim, é um paizão pro meu filho. Eu sou muito feliz, muito agradecida, sabe? A vida por essa oportunidade. Porque eu sei também, né? Modéstia à parte, que é resultado, né? Dessa transformação toda que eu vivi e é muito gratificante poder ter essa história hoje pra contar, sabe? Ter vivido essa transformação e também ter ajudado pessoas, né? A viverem essa transformação nas suas vidas. E as clientes também já estão conseguindo, né? Como é que é isso? Conta aí um pouquinho. Sim. Eu fiz um curso, né? A gente chama de beta, quando você testa o curso. Então, quando eu percebi que eu vivi toda essa história, que eu percebi que na minha vida eu tinha um chamado, eu posso dizer assim, né? Uma missão, um propósito e uma vontade muito grande de ajudar mulheres a aposentarem o dedo podre, né? E a viver uma relação feliz, eu criei um curso beta. E nesse curso eu testei esse processo, esse método que eu desenvolvi. E foi muito, muito especial pra mim, muito marcante na minha história, ter retorno dessas mulheres que foram as minhas alunas, mulheres que começaram a namorar. E assim, eu tô, assim, o depoimento até que eu tenho lá no meu site, né? Comecei a namorar com um homem atencioso. Uma outra aluna minha, ela casou com um rapaz que ela achava assim, ela já tinha um relacionamento, mas achava que não ia pra frente, né? Que ele não tava interessado em casar, então um relacionamento mais estável. Ela tá casada hoje com ele. Então, assim, é muito gratificante colher, né? Esses frutos, né? Ver que esse trabalho realmente ele faz efeito na vida das pessoas e transforma a vida das mulheres dessa forma tão bonita, né? E através do beta, que é esse teste que eu fiz, eu consegui testar esse curso, validar esse método. E aí entrou o seu trabalho na minha vida pra transformar algumas coisas e fazer ficar mais fácil, mais claro, né? Mais efetivo. Pois é, aí vou até pegar esse gancho, né? Que são as dicas que a gente quer passar aqui nessa entrevista pra quem tá começando ou tem essa vontade, mas até já desistiu, né? De tanto patinar, rodar em círculos. A Valéria sempre fala que ela rodava em círculos porque ela tinha muita informação, mas ela não tinha um método. Ela não tinha informação, mas não tinha sabedoria, né? Como ela fala. Então, isso é legal falar pra vocês que ela vai compartilhar aqui os erros que ela tava cometendo e os acertos que ela tá tendo hoje, né? E isso tá muito relacionado a se posicionar bem, a se comunicar de forma atrativa. Por quê? E por que isso é tão importante? Porque ela tá num nicho muito promissor, eu falo pra ela. Tem pesquisas que mostram que é um dos cinco segmentos, na verdade, que mais vendem na internet é relacionamento. E se tem tanta gente faturando e vendendo é porque tem demanda. Mas mesmo assim, ela não conseguia atrair e se conectar com as pessoas. Então, realmente, às vezes, é um ajuste na estratégia, na comunicação. É porque a gente não tá compreendendo mesmo o que o nosso cliente quer e não tá falando o que ele precisa ouvir pra chegar até a gente. E aí, essa parte de comunicação, de redes sociais, de atração, é que eu quero que ela fale pra vocês a revolução que ela passou e que eu tô acompanhando aqui de perto, nos bastidores, e que eu acho que é o que tá faltando pra muita gente. Com muita gente competente, com um trabalho bom e que não tá conseguindo atrair. Mas não é porque o seu trabalho não é bom, não é porque você não sabe, não é por causa da tecnologia, né? Não é por nada disso. Às vezes, é somente uma questão de entrar na mente do seu cliente, falar como ele fala, pensar como ele pensa. E aí, vai ser muito mais fácil de conectar. Então, Valéria, comenta assim, desde a tua chamada, o que que era, o que que é hoje, o nome do produto, o que você quiser comentar, as tuas redes sociais, os conteúdos. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que o grande diferencial hoje é perceber que, assim, eu tinha já um produto, um curso pra oferecer, né? Eu tinha um método, mas a minha comunicação, ela tava muito longe de uma comunicação assertiva. Então, eu falava com a minha linguagem, uma linguagem que hoje eu uso, anos depois de toda a história que eu vivi. Mas a pessoa que hoje tá precisando do meu curso, do meu método, é uma pessoa que tem uma outra linguagem, né? E aí, através do trabalho da Carol, que ela tem um método, um passo a passo, sabe? Isso me ajudou muito, porque, assim, como eu disse, eu tinha muita informação e pouco conhecimento, repetindo, né? Porque o conhecimento, ele é transformador, ele faz você sair de um lugar e ir pra outro. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu conheci o trabalho da Carol, o nome do meu site era outro, o nome do meu curso era outro, os módulos tinham outro nome. Tava tudo com um nome que eu achava interessante, porque eu acho que esse é um erro, às vezes, empreendedor, e a Carol já fala muito sobre isso, né? A gente fica supondo, imaginando o que o nosso cliente precisa, quando, na verdade, se a gente perguntar pra ele, ele vai ter a resposta, ele vai dizer com as palavras dele aquilo que ele quer. Então, tá muito mais fácil da gente ser efetivo. E é interessante que, assim, o meu produto, ele é basicamente o mesmo. Eu mudei algumas coisas, mas, assim, o foco dele, o centro dele, aquilo que eu ofereço como método, ainda é a mesma coisa. Mas a forma que eu comunico isso pra essas mulheres, eu falo a linguagem delas, elas escutam o que eu falo e devem, né, tem aquele salo, nossa, é o que eu penso, é o que eu preciso. Por quê? Porque eu pesquisei, porque eu entendi o que essa mulher precisa e como ela fala do que ela precisa, né? E o trabalho da Carol trouxe esse método de entender a importância da pesquisa. Eu falo que eu sou a rainha da pesquisa hoje, eu tô sempre falando, mas se alguém pergunta alguma coisa de um produto lá na Mulheres Mão na Massa, que é um dos cursos, né, que eu participo com a Carol, se alguém fala de qualquer produto que a pessoa pensa em divulgar ou que já tá trabalhando, eu falo, mas você fez pesquisa? É verdade. A Valéria virou, assim, a divulgadora, evangelizadora da pesquisa. Sim, é verdade. E ela não tinha feito, né? Não tinha feito. Eu não tinha feito, assim, eu até havia perguntado, mas, assim, super de forma meio que coloquial, não tinha uma estrutura e aquilo que eu tive de retorno não era efetivo, porque eu não sabia perguntar. Tem um caminho pra você fazer as perguntas certas pra que elas te tragam as respostas que você realmente precisa, que vão ser úteis pra sua comunicação. Então, eu mudei meu site, mudei minhas redes sociais, mudei todo o meu posicionamento a partir desse caminho, né, dessa jornada que a Carol propõe. E, assim, faz toda a diferença, porque hoje, uma das dores que eu mais tinha, assim, que era muito impactante pra mim, era as redes sociais. Pra fazer um post era muito difícil, eu sofria demais, eu ficava pensando o que eu ia escrever e, quando tava pronto o resultado, não tinha, o resultado era pífio, assim, não tinha movimentação nas minhas redes sociais, comentário era raríssimo. E, hoje em dia, principalmente no Instagram, que eu comecei super recente, a minha rede é pequena ainda, mas, assim, o que é legal? Eu tenho um engajamento muito significativo, eu tenho retorno, eu recebo muito direct, coisa que, assim, eu nunca tinha recebido mensagem, né, na época eu tinha só a página no Facebook, realmente interessada no meu produto, né, no que eu tenho pra oferecer no meu método. As pessoas falavam de outras coisas várias, mas, assim, não tinha uma movimentação que você sente que é do seu negócio, que é fruto, né, resultado daquilo que você faz. Então, assim, hoje eu recebo esse, quando eu recebi o primeiro direct, né, porque é resultado, né, resultado, assim, é uma coisa que bomba, que você fala, nossa, que gostoso. Então, dá frutos, é possível, realmente, sabe, acontece. Então, você receber uma mensagem, uma pessoa pedindo ajuda, você poder ajudar, você ter conteúdo pra realmente colaborar com uma pessoa, né, e, assim, a partir desse momento, as postagens ficam mais repetivas, né, porque você tem toda uma noção se comunicar. Eu acho que, assim, ajuda muito pensar que uma professora do primário fala de uma forma, a do ensino médio fala de outra. Então, como você sabe com quem você tá falando, a sua linguagem acompanha, né? E isso me ajudou, assim, muito mesmo. Foi um divisor de águas, o trabalho da Carol e o método que ela propõe. É tão engraçado lembrar que isso tudo foi muito rápido e é muito recente, né, a sua uu guinada. E eu consigo já visualizar pra onde você tá indo, né, porque você é mão na massa e porque você tá tendo clareza e tá conseguindo admitir o que existe e é realmente um grande problema de comunicação, de posicionamento e tal. Então, eu consigo lembrar você falando lá na comunidade o que que você fazia e eu falei, ah, legal, mas eu achei que era pra mim, que sou uma pessoa casada há 20 anos. Então, por exemplo, ela se posicionava de um jeito que parecia que ela era coach terapeuta de casais, pra ajudar a melhorar relacionamentos, assim, já desgastados de muito tempo. E aí, beleza, passou. Aí um dia a gente tava tendo uma aula online no curso e aí no momento do Perguntas e Respostas na Mentoria, ela soltou, assim, não, mas eu ajudo mulheres a atraírem outro relacionamento. Eu falei, como? E as outras pessoas que também estavam, falaram assim, mas aquilo que você botou lá na comunidade não tem nada a ver com isso. Você tá querendo uma coisa e falando outra. E aí, parece assim que o céu abriu e ela falou, uau, é verdade. O meu, a maneira como eu me apresento e que eu falo do meu trabalho não é, não reflete nada, assim, aquilo que eu realmente quero, o público que eu quero atrair, quero trazer. Que era o oposto de mim, Carol, né, que tô casada há muito tempo. Eram pessoas que hoje estão sem um relacionamento. E aí, a importância da gente fazer essa escolha, ter clareza do público que a gente quer ajudar e se posicionar. Porque quando a gente tenta se posicionar e atrair todo mundo, a gente não conecta com ninguém e realmente as pessoas não vão acreditar que aquele produto resolve o problema delas. E elas não vão comprar. Quem tudo quer, nada tem. Então, esse, eu tô falando um pouquinho mais sobre esse ponto, que essa escolha do nicho, não só a escolha do nicho, mas se posicionar bem, se comunicar bem pra esse nicho, esses três pilares aqui são fundamentais pra você ter a audiência necessária, correta, audiência interessada, não precisa ser grande, mas interessada e correta, pra você depois vir com uma oferta, um produto digital, né, que hoje é o sonho de tanta gente. E a Valéria teve essa clareza e mudou, e mudou rápido, e admitiu, e percebeu. E aí, tudo saiu mudando em cadeia o conteúdo dela também. O nome do seu produto agora é como, Valéria? Viva o seu amor ideal, e a ideia chamada é que a pessoa possa conquistar um relacionamento, no caso a mulher, né, que é o meu público. Então, conquiste um relacionamento onde você se sinta amada e apoiada. Porque é isso que a minha persona, nas minhas pesquisas, retornou pra mim dizendo que quer. E o meu produto tem esse potencial, o meu método pode ajudar nisso, né, tanto que eu tenho resultados efetivos nesse caminho. Mas eu estava falando que eu ajudava pessoas com problemas de relacionamento. E isso, a pessoa entendia o quê? Ah, era o meu casamento, que não tá tudo bem. Então, assim, às vezes é uma palavra que a gente entende que tá dizendo o que a gente quer dizer, e tá totalmente fora, né, que tá depondo contra. Então, ia exatamente na contramão daquilo que eu queria atrair. É claro que eu não ia ter resultados, né, porque eu tava falando totalmente equivocado com o meu público. Isso fez toda a diferença. Então, assim, gente, é só pra gente pegar aqui, esse planejamento inicial do produto digital, né, ele é fundamental pra você não perder muito tempo. Porque o que eu vejo é que a Valéria, ela é tão mal na massa, e eu adoro pessoas assim, né, que implementam, que fazem, que ela implementou. Beleza, mas aí ela implementou e ficou depois de um ano sem ter resultado, tipo, rodando em ciclo. Então, também não dá pra gente ignorar quem tá começando agora, comece direito com esse planejamento, né, de, gente, saber claramente quem é meu nicho, fazer uma pesquisa com a minha persona. Aí você define uma promessa de transformação. Ela acabou de falar uma frase aí que hoje as pessoas conseguem realmente entender e se sentir atraídas, porque é o que as pessoas querem. E ela não tirou isso da cabeça dela, ela não inferiu, ela tá tirando da fala, né, das personas que ela quer atingir. Então, isso é incrível. O nome também era como, Valéria? Ela não gosta nem de falar, né? Porque o nome da minha página era Perceba Ser. Eu entendi que a pessoa podia se perceber, né, a auto-percepção melhora a vida de uma forma geral. Só que o nome do curso era Perceba Ser no Amor. E, assim, não dizia nada. Quer dizer o quê? Pra você se perceber nos seus relacionamentos. Mas pra quem tá ouvindo, não tem essa impressão, né, de viva seu amor ideal. A pessoa quer um relacionamento que ela considere ideal, né, no sentido de ser gostosinho, de ser aquele que acolhe ela. Então, quando eu entendi o que a pessoa realmente queria e uso os termos que ela me disse nas pesquisas, eu fico muito mais assertiva, né, fica muito mais interessante. Por quê? Porque faz sentido pra quem tá ouvindo. E mudou tudo. Mudou meu amigo, mudou o site, mudou a rede social e facilitou a vida, né? Porque eu vivi esse momento de pensar em desistir. E eu falei, não, 2018 tem que ser o ano em que ou vai ou racha, né? Tanto que eu comecei com a Carol, que foi o Mulheres Mão na Massa. Aí eu entrei na comunidade e comecei a perceber, nossa, faz sentido as coisas que ela faz. A gente tem as sessões mensais. E eu vi, né, nas primeiras interações com a Carol, que, nossa, eu tava bem perdida. Né, no sentido de comunicação, de planejamento, tem todo método, né? E aí, quando eu entrei no empreendesse digital, que foi, assim, um divisor de águas. Porque aí fica mais claro ainda, por ser um curso, né, dedicado a montar um curso online, o quanto que eu tinha que repaginar algumas coisas e, assim, entender de outras que eu tava bem por fora, né? Eu não tava entendendo o que eu tinha que fazer e como fazer. Foi bem transformador e tá sendo, né? É muito importante na minha jornada. É. Não, é porque algumas pessoas nesse mercado querem resultados rápidos, mas através de pílula mágica, né? E, às vezes, a gente até pode ter resultado rápido. É possível. Conheço pessoas que, em três meses, lançam, conseguem e tal. Mas desde que a gente tenha método. Não existe a pílula mágica. A pílula mágica é seguir o método. Não é tomar a pílula mágica. É seguir o método. E aí é que eu queria frisar bem que eu também não ofereço pílula mágica. Eu ofereço método, experiência, falo e direcionamento, né? Isso não vai funcionar. Isso é que vai funcionar. E falo muito dessa coisa de o que você tá prometendo como resultado do seu curso faz toda a diferença entre você ser ignorada e você ter potencial de vender, né? E a Valéria, ela queria focar muito no método que ela desenvolveu. Que é a pessoa se perceber e, a partir disso, ter autoconfiança e, a partir disso, atrair. Que tá certo. Porque, na prática, esse método é o método que ela vai ensinar. É o método que funcionou com ela. Só que quando as pessoas não passaram ainda por essa transformação, o que que acontece? Na cabeça delas só existe um resultado que fariam elas pagar. Pagarem por aquilo. Que é o seguinte. Cara, eu quero conquistar um amor. Eu quero conquistar um parceiro. Eu quero conquistar um namorado. E, enquanto você não falar isso, né? Pra que resultado você leva ela? Se ela te pagar, se ela seguir tudo que você tá falando. Enquanto você não falar isso, você não vai atrair, não vai conectar. Então, assim, esse aqui é um grande erro que eu tô vendo nesse mercado de coaching, consultoria, desenvolvimento pessoal. São as pessoas quererem usar como uma promessa, uma chamada, o seu processo. Ah, eu ajudo a desbloquear crenças limitantes. Isso não é resultado. Isso é processo. Isso é meio. A pessoa quer... Ela quer chegar em algum lugar, né? Ou ela quer ganhar mais dinheiro. Ou ela quer aprender a falar em público. Ou ela quer arrumar namorado. Ou ela quer decolar carreira. Ou ela quer... Qualquer coisa. Emagrecer. Emagrecer. E aí, crenças limitantes é uma coisa que tá impedindo ela. Mas isso é o meio. Isso não é o fim. Se você não falar assim, amiga, pega na minha mão que você vai emagrecer. Amiga, pega na minha mão que você vai arrumar namorado. Amiga, pega na minha mão que eu vou fazer a sua carreira bombar. Você vai decolar. Você vai perder o medo de falar em público. E aí, eu queria passar esse recado pros coaches, consultores, treinadores, pessoas que dão aula, que dão curso, que ficam muito viciadas no seu método ou apaixonadas pelo seu método e esquecem de prometer aquilo que a pessoa quer ouvir, pra que você consiga ajudar. Então, eu falo muito isso. Pra que você consiga dar o que a pessoa realmente precisa, que no caso da Valéria tá muito claro. As pessoas precisam mesmo é mudar o seu comportamento. E ser mais autoconfiante. Aí, elas se viram um imã de atração natural, de companheiro legal, de namorado legal, de gente que não só quer usar elas. Mas, se ela falar isso, a pessoa vai falar assim, não é isso nada. Eu não sei atrair homem e tal. Então, pra ela conseguir dar o que a pessoa precisa, primeiro ela tem que dar o que a pessoa quer. E o que a pessoa quer é resultado. Ela não compra curso, ela não compra produto. Ela compra assim, qual é o resultado que você me dá? Se você me convencer do resultado que você me dá, aí eu consigo entrar, pular no barco com você. E aí, quando ela pular no barco, você ajuda ela da maneira que você, como especialista, entende que precisa ajudar. Certo? Então, meio que virou uma aulinha aqui no meio da entrevista. Eu queria voltar pra Valéria. Porque, gente, esse realmente é o grande problema. É uma abstração danada. É coach dando volta, falando que ajuda a mudar de vida, ter mais qualidade de vida. Coisas com significado muito abstrato. Em vez de falar claramente qual é o resultado que a pessoa vai atingir. E aí, Valéria, me conta um pouquinho aí no seu processo, como é que foi o seu desafio com ferramentas, com tecnologia, que é uma dor muito forte também, que você também tinha. Sim. Realmente, eu tinha muita dificuldade com as ferramentas. Até porque, assim, eu nunca vesti com essa parte. Então, pra mim, era como se fosse um fantasma, um bicho-papão. Como que eu vou fazer isso? Mas eu sou, como a Carol fala, né? Eu sou muito mulher na massa. Mão na massa. Eu sou uma mulher que, decidi, eu vou fazer. Mesmo que seja desafiador. E a Carol, ela sempre fala pra gente aproveitar, usar os tutoriais. Isso dá uma clareada na mente quando a gente tá nesse lugar de eu não consigo fazer. Então, quando ela começou a falar, usem tutoriais. Outra coisa que é muito importante, é que eu acho bem bacana, que me ajudou, a comunidade Mulheres Mão na Massa, que é onde você tem um lugar pra voltar e falar, gente, aqui eu enterrei, alguém já passou por isso, me dê dicas. Ou quando você compra um curso, que esse curso tem como bônus numa comunidade, no Facebook, isso também é facilitador. Porque você tira dúvidas com essa galera, você se engaja, você faz, inclusive, parcerias, né? Que podem ser pra vida, pros seus negócios. Mas eu tinha muito medo das ferramentas, assim. Era uma coisa que me deixava frio na barriga, não vou conseguir. E aí, quando eu comecei a colocar a mão na massa, quando eu comecei a fazer, porque é isso que destrava, né? A gente vai fazer uma coisa a primeira vez, toda primeira vez ela é desafiadora. Você vai cometer alguns erros, alguns gastos, talvez faz parte do processo. Mas você vai conseguir fazer até aqui. Tem algo que eu ainda preciso melhorar, ou aprender, ou entender melhor. Mas é tirar as ferramentas desse lugar de favor, né? De não consigo. Tem muita gente que ingessa e que para aí. É possível, pelo menos assim, eu sou um exemplo e várias outras mulheres lá no curso, né? Na comunidade Mulheres Vão na Massa, também sou um exemplo. Então, eu fiz meu próprio site, eu mexo na ferramenta, eu que edito, eu faço os meus posts. É claro que se você tiver a oportunidade de ter como contratar algum profissional por fora pra algumas coisas muito específicas, legal. Mas se você não tem essa possibilidade, não pode ser algo que vai te impedir, um bloqueio, né? Uma limitação. Você pode superar isso. E assim, eu sou uma prova viva de que é possível a gente vencer, mesmo que no começo você fique com medo, você fique ansiosa, dar aquela sensação de nunca fiz isso como é. Então, é a novidade, né? Que ela desafia. Mas ela pode ser superada. E eu consegui esse processo, tenho conseguido, porque ainda estou na minha jornada, estou construindo os meus resultados, mas tenho bastante resultado positivo, porque eu me engajei, porque eu vou lá e faço e me desafio, né? Eu acho que o mais importante é que quando você está em movimento, e você sente que está em movimento pra frente, não em círculos, né? Você se motiva muito a continuar. Isso dá uma força, né? Que é uma força que todos nós temos em algum lugar aqui dentro. E a gente só precisa acordar, né? Nosso... Tem que matar um leão por dia, não tem jeito. Como empreendedora mais ainda, né? Então, cadê a nossa leoa aqui de enfrentar desafio, né? Quanta coisa difícil a gente enfrenta. Não é uma ferramenta que vai apavorar a gente. Até porque, gente, eu posso garantir pra vocês, elas estão mais simples do que nunca. As ferramentas estão sendo feitas pra leigos. E se você tiver orientação também de como contratar as pessoas certas, você não vai ser enrolado. E vai gastar muito menos. Então, isso é uma coisa que eu falo. Tem uma colega nossa no curso que já tinha gasto 12 mil reais pra mandar fazer um curso, gravar um curso inteiro. E ela não fez esse planejamento, né, Valéria? Antes de validar a ideia, de saber exatamente, de validar com o público dela se aquilo tinha demanda pagadora ou não, se as pessoas iam... E aí, o que aconteceu? Quando ela foi fazer o planejamento, ela viu que aquilo não era o melhor curso pra ela fazer. Ela tinha que fazer uma outra coisa, mais específica. Não era o que o cliente dela tava querendo pagar. E não ia funcionar como curso online. Funcionava como consultoria, não como curso online. Então, assim, eu sou uma evangelizadora da etapa do planejamento. Eu acho que não pode ser muito longo, porque senão você nunca entra em ação. Não pode ficar patinando, assim, demorando demais. Mas existem coisas mínimas que as pessoas não estão cumprindo, né, Valéria? Por exemplo, você foi lá naquela etapa de planejamento, seguiu aqueles passos todos, começou a conhecer seus concorrentes. Conta um pouquinho aí, tudo o que você fez. As pesquisas na internet. O meu trabalho antes, ele era tão abstrato que eu nem sabia quem eram os meus concorrentes. Eu não sabia quem poderia ser. Porque, inclusive, a concorrência, ela não é... Muitas vezes, ela não é negativa. Ela te traz muito insumo pra você trabalhar. Olha, eu quero seguir uma linha um pouquinho diferente dessa. Então, te dar o seu diferencial. Quando eu entendi quem era o seu... O que eu fazia? Como eu poderia comunicar isso? Eu entendi quem eram os meus concorrentes. Isso também me deu, assim, vários lugares de estudo, por exemplo, pra ir pesquisar, pra entender melhor como funciona, pra ver resultados. Porque se alguém está vendendo e tendo frutos, né, de algo que você quer fazer, também te dá um ânimo. E quando começaram os primeiros resultados pra mim, né, o primeiro direct que você recebe, a primeira mensagem, o primeiro comentário, quando começam as pessoas te perguntarem, ah, me explica melhor como é o seu trabalho, você tem a oportunidade de divulgar, olha aí, qual tá meu site. Isso também dá um ânimo, sabe, pra você sair desse lugar de estar tão perdida, né, de não saber o que tá fazendo, que começou a ter resultado e já vai animando. E eu acho que isso também foi importante. Entender esse planejamento, né, esse processo de quem são meus concorrentes, o que eu realmente faço, como comunicar isso. E a partir desse momento, começar a ter os primeiros resultados que dá esse ânimo pra você continuar a sua jornada. Isso aí. Dá um ânimo até pra mexer em ferramenta. Agora, pra gente ir encerrando e começar aí pro final da entrevista, que eu acho que já vai ajudar muita gente, falar um pouco também de evolução, de desafios, né, de novas coisas, que às vezes a gente fica achando, ah, é só fazer um postzinho em rede social, né, e não quer dar um próximo passo pra realmente ganhar dinheiro de verdade, pra mudar de nível, de nível. Então, quem quer ganhar dinheiro com o seu conhecimento, gente, vai ter que passar por alguns desafios. Eu queria que você falasse desses novos desafios que você aí já tá encarando, que eu sei, né, aula online, webinários, então... É, aqui, nessa entrevista mesmo, já é um desafio, né, porque você tá, quando você se coloca, né, na frente de uma câmera, tem muita gente que tem bloqueio, que tem dificuldade, fazer uma aula ao vivo, utilizar um webinário, tudo isso é um desafio, porque, realmente, estar nas redes sociais é um primeiro passo. Aí, quando você tá lá, você vê que a tua audiência, ela pede mais, ela quer te conhecer melhor, ela quer te ver em ação, quer ver o que o seu curso pode realmente oferecer lá dentro da área de membros. Então, quando você vem pra dar uma aula online, você dá, né, uma oportunidade da pessoa conhecer um pouco de quem é você, até pra dar essa sensação de conexão, de gostar da sua pessoa, de sentir que você fala a mesma língua que ela. Então, as aulas ao vivo, elas têm esse é desafiador, né, a gente não pode dizer que não é, e até o que eu falei, pode ser que nas primeiras você vá escorregar, ficar com medo, cometer algum erro, mas faz parte do processo e o que é legal hoje em dia é que, quanto mais natural, as pessoas aceitam alguns pequenos erros, alguns pequenos, porque é natural, é de ser humano e é isso que conecta hoje, né, a vulnerabilidade, né, você ser humano. Então, acho que também é uma coisa que ajuda a gente a enfrentar esse desafio com um pouco mais de calma, de saber que é um processo e que daqui a pouco a gente vai estar mais familiarizado, sabe, quando liga a câmera você já não toma muito sentido, é um processo, né, tem que se colocar em ação para você falar fiz o primeiro, eu posso melhorar nisso, acho que fui bem naquilo e você também vai receber feedbacks, né, a minha primeira aula foi maravilhosa no sentido de falar eu nasci para isso, modéstia à parte, eu adoro me conversar, eu adoro conversar com a minha audiência e falar do que eu amo que é relacionamentos. Essa sensação não tem preço e aí depois, quando você percebe, olha, aqui talvez eu possa tirar isso, colocar aquilo, esses pequenos ajustes fazem parte de toda a caminhada, né, mas é possível e é muito gostoso, no fim, o resultado, de falar, nossa, que legal, eu fiz uma coisa assim que era muito maior que eu, que eu achava que era maior que eu e que hoje eu sei que eu sou capaz e que, né, eu posso me colocar nesse lugar de superar esse desafio. Então, é possível, assim, é bem gostoso. É isso aí, o que eu estou querendo dizer, gente, é que se você quer ter um curso online, um produto digital e você não está disposto a preparar uma aula online e ir ao vivo para dar essa aula online, talvez esse negócio não seja para você. Então, tem que ser realmente para pessoas que estão dispostas a se desafiar, porque conteúdo você tem, experiência você tem, muita vontade de compartilhar com as pessoas, mas e aí? Vai ficar se escondendo só atrás do post? Não dá, né? Tanto que a Valéria está sendo aqui minha primeira convidada entre as alunas para fazer essa entrevista comigo e o trabalho dela também vai estar sendo divulgado para milhares de outras pessoas. Por quê? Porque eu estou vendo todo o esforço dela de se desafiar e a evolução dela. E, como mentora, instrutora, eu quero muito, aliás, eu só tenho um objetivo na vida, que é fazer meus clientes terem resultado. A gente, como mentora, infelizmente, a gente não pode ser mãe, assim, passar a mão na cabeça. A gente quer ver as pessoas tendo resultado. E para ter resultado, existe a palavrinha desafio aí no meio do caminho. Só que eu sempre procuro simplificar isso, desmistificar, mostrar que não é tão difícil assim. E até que você faça a primeira vez, você vai ficar desconfiando de mim. Ah, a Carol está falando que não é tão difícil assim, porque ela faz. Ué, mas eu vim desse lugar de fazer a primeira vez e eu estou sendo sincera com vocês. Não é tão difícil assim. Mas você precisa passar por essa primeira vez. Então, eu gosto muito de trazer pessoas aqui que estão passando pela primeira vez e que vêm endossar o que eu falo. Olha, tá vendo? Ela dizia que não era tão difícil assim, não era tão complicado assim. Sem falar que tem a recompensa. É tão gostoso, é tão gostoso que compensa toda a dor de barriga, toda a ansiedade, toda essa dor de ter que aprender uma habilidade nova, que é você estar online, né, dando aula, fazendo webinário. Não compensa, Valéria. E dá ânimo pra fazer várias outras coisas, assim, porque quando você se coloca nesse desafio, você faz o primeiro, o primeiro retorno que você tem, sei lá, alguém te fala, nossa, parabéns, adorei, ou então, a pessoa que fala que fez sentido pra ela, todo esse retorno, que você pode contribuir pra vida de tantas pessoas, isso é combustível pra superar os próximos desafios também. Então, assim, eu acho que isso é tudo na vida, é entender que sempre vai ter algo pra nos desafiar, porque é só assim que a gente cresce, né, porque senão a gente fica no mesmo lugar, tendo os mesmos resultados sempre. Claro que também eu acho uma coisa importante que me ajudou, entender que também a gente não vai agradar todo mundo, por isso que tem nicho, né, tem gente que vai se identificar comigo, tem gente que vai se identificar com uma outra pessoa que tem uma outra abordagem, uma outra postura, e tudo bem, mas é legal que você vai atrair as pessoas que fazem, que fazem sentido pra você e que gostam, né, daquilo que você compartilha e do modo que você compartilha. Então, quando você coloca pro seu rosto aqui, né, num vídeo, você tá abrindo espaço pras pessoas realmente se conectarem e conhecerem um pouco mais de você. Então, é um desafio sim, não dá pra negar, mas é combustível também pra te animar pros outros passos, porque quando os resultados começam a aparecer, é isso que motiva, né, que te anima pra caminhada, pra jornada. Com certeza, e assim, até você puxou um ponto aqui que eu não posso deixar de falar no final dessa entrevista. às vezes é o mesmo nicho. Então, como a Valéria tem várias pessoas querendo ajudar mulheres a conquistarem um namorado ou um relacionamento ou um casamento, não importa. Mas, quando você começa a colocar a sua personalidade e aí que vem a questão do posicionamento, o posicionamento, ele é único pra cada pessoa, mesmo que seja no mesmo nicho. Então, no meu caso, várias pessoas, outras ensinam a fazer cursos online e tal, mas o meu posicionamento ele é muito diferente. As pessoas enxergam algumas vantagens no meu trabalho, de ser didática, de simplificar, de ser mais próxima, de estar mais disponível, de estar ali meio que pegar na mão. Então, eu ouço algumas coisas que vão construindo a minha estratégia de posicionamento quando eu vou pro mercado me posicionar. Mesmo que eu esteja falando pro mesmo nicho de outros profissionais. Então, nicho é uma coisa, posicionamento é outra. Então, a gente tem que começar a entender, de fato, o que é cada uma dessas coisas pra gente não se enrolar. Nicho, persona, posicionamento, promessa de transformação e aí a gente começa a entender que tem lugar pra todo mundo. Que pode ser pra gente também e que a gente consegue com essas coisas bem orquestradas se destacar. E eu sempre uso uma frase assim, olha, a mesma receita feita por chefes diferentes, faz uma baita diferença. E o restaurante que você frequenta tem toda uma experiência, tem uma ambientação. Então, eu vou querer comer a mesma receita, o risoto de não sei o que lá, mas eu vou querer comer no restaurante A e não no B porque a experiência que eu tenho aqui ou a conexão emocional que eu tenho com o chefe ou porque um fica trancado na cozinha e o outro fica lá no balcão a gente vê ele trabalhando. nossa, isso faz muita, muita diferença. Então, estimular que cada um de vocês tem um espaço, tem um lugar, agora tem que se organizar, né, galera. Tem uma última mensagem assim que você queira passar pro pessoal antes da gente encerrar, em termos assim de esse é o maior erro, esse é o meu maior acerto, é, faça isso ou não faça aquilo. Vamos lá, seu recado, final. Olha, eu acho que o principal que pra mim foi assim, eu falo que a Carol trouxe um divisor de águas pra minha vida, é que às vezes a gente quer seguir muitas, tem muita informação hoje espalhada na internet, foi o que eu fiz quase dois anos, né, depois do curso beta, eu fiquei batendo cabeça pra desenvolver um meio de vender, de tornar o meu curso vendável, monetizar ele. Por quê? Porque eu tinha muito conhecimento, era muita coisa espalhada, fazendo muita coisa, porque eu sou uma pessoa que gosta de realizar, mas sem resultados porque eu não segui o método. Então, eu acho que o que ajuda muito, e isso é assim, independente do nicho que você tiver, ou no nicho de relacionamento, independente do nicho que você estiver atuando, se você tem um método pra seguir, até porque em geral é o que a gente ensina, eu ensino um método, né, provavelmente os empreendedores que estão assistindo a gente ensinam um método. E quando a pessoa se propõe a seguir esse método, é porque a Carol já fez essa jornada e ela ensina esse método pra nós, então ele é efetivo, ele já deu resultado pra algumas pessoas, né, então o que eu super indico é isso, que vocês que tiverem nos assistindo hoje possam pensar nessa questão de, às vezes, mesmo estando com esse sentimento que eu estive de querer desistir, de agora ou vai ou racha, se dá mais uma oportunidade, mas não de fazer de qualquer jeito, né, fazer do jeito certo, de um jeito que, enfim, já foi utilizado, é um método que a gente pode chamar de comprovado, porque deu resultados, e aí fica muito mais fácil ter uma comunidade que tiver suporte, sentir que você tem uma assistência, né, um apoio pra seguir nesse caminho. Então, acho que esse é o maior recado que eu queria deixar e dizer que é possível, porque às vezes a gente assusta, dá medo mesmo, mas é possível, assim, hoje eu consigo já ver os primeiros frutos do meu trabalho já nessa nova fase, né, junto com o trabalho da Carol, e eu me sinto muito mais feliz, e eu me sinto muito mais feliz, mais realizada, tanto eu tô aqui, né, dando o meu depoimento, falando do meu estudo de caso, do quanto eu me transformei, do meu trabalho, porque realmente faz diferença, e é muito gostoso poder sentir os primeiros frutos, esses resultados, que dão esse ânimo. É isso. Fala, o seu site, eu super, super concordo aí com essa última recomendação, né, nunca é uma bala de prato, nunca é uma coisa só, tem várias coisas para melhorar, mas eu acho que seguir um método já ajuda muito para a gente não ficar perdido, ansioso, e aí quando a gente fica ansioso, e a gente não fica produtivo, né, então, Valéria, fala aí o teu site, as redes sociais, onde que o pessoal que está assistindo a gente pode te encontrar, te mandar uma mensagem, conversar com você, muita gente vai ter mais dúvidas, e vai querer conversar com você, então, abra esse canal, por favor, e também aproveite para ganhar seguidoras mulheres, que querem encontrar um amor ideal. Eu estou nas redes e o nome do meu site é vivaseuamorideal.com Então, vocês podem achar o meu trabalho, conhecer um pouco mais do que eu faço, a gente está assim, acho que o caminho que eu estou hoje está super mais estruturado, vocês vão perceber isso, e para as mulheres que tiverem interesse no meu trabalho, serão super bem-vindas para conhecer um pouco melhor, e com certeza vão se sentir acolhidas, porque hoje eu tenho essa segurança de saber que eu faço um trabalho bem feito, uma dessa parte. E o Instagram, qual que é? É o mesmo, Valéria Vieira, Viva Seu Amor Ideal. Tá bom. Então, sigam a Valéria, se conectem com ela. E, gente, a gente vai terminando aqui essa entrevista, manda comentários, responde aqui, o que mais que você precisa saber, qual que pode ser o tema da nossa próxima entrevista, o que está faltando para juntar os pontos na sua cabeça, caso você esteja nesse momento com esse desejo enorme no fundo da sua alma de transformar a sua história de vida, suas paixões, seus conhecimentos, em um produto digital que gere dinheiro para você, que gere renda e muita realização, porque você vai estar impactando milhares de pessoas, tá? Então, manda recado para a gente que vai ser um prazer poder te ajudar com mais conteúdos aqui no canal. Valéria, um beijo enorme, querida. Super obrigada. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.